Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Toma! Olhou aqui! Tá escondido, ó. Pegou? Peguei. Peraí, tem um que tá descendo. Desceu um. Melhor eu pegar esse aqui. Ai! Melhor eu tirar a transmissão. Pronto. Assim eu consigo ver quem é aqui. Mais uma? Toma. Tome! Merda deve ser safado. Ainda tá vivo? Tem um aqui que insiste em não morrer. Ainda foi um. Foi outro. Tem uma galera que tá descendo. Capitão! Capitão, cuidado. Matei. Quer dizer, ele tá sofrendo a mutação. Eu matei antes que ele se transformasse. Putz, meu. Eu tinha me esquecido se o que tava descarregando. O cara tá aqui, Alice. Alice, ele me acertou, Alice. Anda, Alice. Tô tentando descer, Capitão. Tô tentando descer. ver. Onde é que o senhor tá? Eu não enxergo. Tô chegando. Cheguei. Nossa! Cheguei bem da hora. Se eu tivesse chegado em um segundo atrasado, eu tinha levado um misto na cara. Corre, corre! Ai, eu levei um misto na cara. Eu pensei que o cara tava lá em cima, mas não. Tava lá embaixo. Vagabundo! Tão tentando acabar com a gente, Piers. Vai acabar. Vai acabar, vai acabando. Ai, Piers, eu tô fraca! Capitão morrendo em bunda pra cima. Não acredito? Não, Capitão, eu não vou nem subir. Eu vou ficar aqui embaixo. O outro não fica. Opa! Valeu, Piers. Querendo se esconder, hein? Não sei de nada. Ué, o que é isso? Foi não. Não. Acho que deixaram em gêmeos ali. Tá vendo aí? Seu trouxa. Se tem. Não vou, meu irmão, aparecer. De novo? Toma. Valeu, Piers. Piers? Tá detonando os dados. Obrigado. Opa, tá carregando. Quebrou a cara. Vem, meu irmão. Capitão, minha sacada. Piers, onde você está? Aqui dentro. Capitão, eu tô aqui dentro. Sabe que você acabou de passar por mim, Capitão? Capitão, eu morrei porque o senhor passou reto. O senhor passou reto, Capitão. Deveria ter as contas de quantas mortes já teve aqui. Mais cinco anos. Mais quatro. Quatro. Foi duas eu e duas você. Foi a sua culpa, Capitão. Minha culpa não. Minha culpa não. Não foi mesmo. Ah, não. Ah, não. Tome. Me preferiu um quadradinho de vida. Vai morrer. Vai morrer também. Não vou deixar um desses na face da terra. Cadê ele? Morra logo antes que venha acertar essa sua pazupinha aí do lado. Vamos lá. Ah, eu tô pegando todo mundo. O cara caiu de um jeito. Que engraçado. Não é engraçado que eles pegam e ficam explodindo e batendo a cara ali no saco de garia. Ainda tem... Ainda tem... Fin, meu filho. Ainda vai demorar. Ele falou que tá quase pronto. Acho que acabou. Acho que não tem mais ninguém. Também acho que não tomou ninguém. Agora vai. Vai explodir. Venha. Vamos, Peirce. É, capitão. Não vai chegar mais ninguém. É, capitão. Não vai chegar mais ninguém. É, capitão. Não vai chegar mais ninguém. Não, eu já achei o bicho. Por que que eu tenho que achar ele? Acho que tem que ficar aqui. Acho que tem que ficar aqui. Aeee. Agora todo mundo corre, senão vai sair esmagado ou ficar pra trás. Nossa. Por pouco não acertou um dos nossos. Por pouco o outro não veio o sanduíche. Pois é. Chegamos. Finalmente uma verdinha. Uma verdinha. NÃO! Nossa, o perfeito. Tem que explodir o cabelo. Ae, capitão. Eu tenho coisas agora. Temos que enchar mais. Eu acho que é bom eu dar isso aqui pra você. Não posso dar porque o senhor tá ali. Não, não é ali? Isso não, né? Tá cheio. Capitão, arranja um espacinho. Vou te dar pírolas. Capitão, arranja um espacinho pra me tirar as pírolas. O senhor vai ficar aqui? E eu vou pra lá, eu vou ficar mais segura. Mas é, eu não tenho espacinho. Inventário. Jogue fora. Essas aqui? É. São as balas mais beijas de se achar. Pronto. Capitão, o senhor não sabe. Vai no lixo. Coloca pra cá. Aí. Pronto, tome. Transforme logo em pírola. Pronto, vamos embora. Valeu, peixe. Obrigadinha. Vamos lá. Eu espero achar mais pra mim agora. Não acredito que você fez isso, filho. Fiz? O senhor leva mais do que eu. O que será que você vai fazer? Eu acho. O que será que você vai fazer? Opa, lá. Toma lá, Naka. Não, esse soldado tá aqui comigo e ele não faz é nada. Ele só fica andando. O que é que é ele? Nossa, eu tenho que tomar cuidado com essas balas. Pai, eu vim pra cá. Onde é que eu tenho que ir? Não, impressionante. O soldado não faz nada pra me defender. Só fica aqui. Paiadão, estátua. De novo, meu irmão. Não, não, é tu, hein? Espero ter matado todo mundo. O negócio é esse canhão ali, ó. Bom, a questão é o bicho sair da frente pra poder atirar, né? Capitão, cuidado, mão de mola. Capitão, eu falei que tinha mão de mola. Foi o canhão, Piers? Metalhadora. Ai, Piers, morri. Esse cara aqui me... Mão de mola, Tim. Capitão, eu sabia. Eu não acredito. É, monto.